Graças a Deus né, fomos ali no cabeleireiro cortar o cabelo, mostrei pra vocês o vídeo Entrei ali no Paraguai agora, só que eu não filmei né, porque era rápido Entrei numa loja aí, num shopping e eu, pro lado de lá é o Brasil, viu pessoal Aqui é o Paraguai, esse monte de moto aí, aqui é Paraguai Aí, aqui é o posto Paraguai, o Coediu, viu Aí eu fui lá comprar um pendrive né, porque um pendrive de 16 giga Eu vou gravar agora, 4 mil ino, eu vou Porque hoje eu vou dar de presente na igreja pra alguém Uma pessoa vai ganhar esse pendrive aí, que não vai ser você